A minha dica aqui, primeiramente, é de um camarada que ele tem uma guitarra bem parecida com a minha, que é essa daqui, essa SG linda, que é o Lind Lindström, que ele é o guitarrista da famosa banda finlandesa Him, que é uma banda bem antiguinha até já, infelizmente a banda acabou, a banda de 1995, o Lind, originário lá de Klaukala, na Finlândia, nascido em 1976, conheceu o Willi Wallo na época de escola, eles eram já amigos de escola, e ele começou a tocar guitarra bem novo, quando ele tinha uns 10 aninhos de idade, e na adolescência deles, eles se conheceram na escola, e o Lind já estava tocando guitarra bem pra caramba, assim, lá pelos 16, 17 anos dele, e aí o Willi chamou ele pra fazer uma banda, cara. E essa banda, anos depois, foi se tornar o que a gente conheceu como o Him, cara. Então imagina só, né, cara, o Lind e o Willi estudaram juntos, então os camaradas se conhecem já quase que a vida inteira, cara. E eles devem estar regulando mais ou menos aí, acho que uns 43, por aí, acho que todos eles mais ou menos nessa idade, então assim, bem legal ver os camaradas que ficaram basicamente a vida inteira deles juntos, e só amigos até hoje, por mais que a banda tenha parado, os caras ainda se falam, estão sempre tirando fotos juntos e estão seguindo a vidinha deles, né. Vale dizer que antes do Him, aliás, antes de se tornar Him, eles se conheciam numa banda chamada Aurora, né, foi onde eles realmente começaram a tocar juntos. E aí em 95, partiram pra fazer o Him. O Him tem 8 álbuns de estúdio, e um ao vivo, que eu inclusive adoro o nome desse ao vivo, que é uma das músicas que eu vou recomendar do Lind, é desse ao vivo aí, que se chama Digital Versatile Doom. Eu achei uma brincadeira sensacional com DVD, né, cara. E aí, assim, é o único registro ao vivo do Him, assim, original deles, né, porque você até acha uns bootlegs na internet, coisas do gênero, mas, assim, o realmente deles é esse registro aí, que é um registraço, pra mim, da melhor turnê que eles fizeram, do melhor disco deles, que é o Venus Doom. O homo CD, cara, esse álbum sensacional. E esse disco ao vivo, cara, ele é um disco muito maneiro, que o Lind, inclusive, é muito engraçado, altas piadas que rolam no show, ele tava doente, cara, ele tava gripado no dia da gravação, tava melhorando a gripe, e o Vili, um camarada muito brincalhão nos shows, sacaneava ele toda hora, falava, velho, tá gripado, tá tocando aí, se ele estiver errando, vocês põem a culpa nele aí. Faz altas zoeiras com o Lind, cara. Uma outra curiosidade muito interessante dele, ele é casado com a filha do Tony, cara. Ih, que maneiro, cara. Pois é, olha só. Que sobrão, né, velho? Olha só, e, cara, o guitarrista favorito do Lind é o Tony, cara. Eu tenho uma revista do Rio de aniversário, do Tears on Tape, que foi o último disco deles, e uma entrevista com o Lind, e o Lind falando que pra ele conhecer o Tony foi, tipo assim, ele tava conhecendo o Deus, sabe? Ele tava lá me encontrar com o Deus lá, ele deu de cara com o Tony, ele falou que tava muito nervoso, mas o Tony, assim, um amorzinho de pessoa, e foi super tranquilasso com ele, mas acho que ele tava muito nervoso, cara. Pô, mas o Tony é um nóis, né, cara? É, não, cara, o pessoal fala que o Tony é um amor de pessoa, é muito tranquilo de conversar, é um cara muito de boa. Já vi gente que, eu conheço algumas pessoas, conheci, na verdade, umas pessoas na Interrest que encontraram com ele e falam que, cara, ele era muito receptivo com o fã, muito tranquilo, um amor de pessoa, cara. E uma coisa que acho legal também comentar do Lind, é que o Lind, além da Aurora e do Rian, ele teve outras duas bandas, que foi uma carreira solo dele, que era um trio, que era o Daniel Lino Eye, que era ele tocando guitarra, o Ville na bateria, porque o Ville, pra quem não sabe, ele é muito instrumentista, ele é um puta de um baterista, cara, e ele tocou bateria no Daniel Lino Eye, no primeiro disco do Daniel Lino Eye, que tem uma pegada meio rock blues, é muito legal, e o Lind canta e toca guitarra nesse disco, cara, é muito maneiro, velho. E o, inclusive, que era o baixista, era o baixista do rimo, que é o Mig também, então eles tinham esse trio junto, que é maneirasso, cara. Só que cada disco é de um jeito. Esse primeiro disco é um rockabilly meio blues, o segundo disco é death metal, cara, total. Pois é, a parada é insana. O terceiro disco eu desconheço, cara, eu não cheguei a ouvir ainda, mas eu ainda quero tirar essa curiosidade. E a outra banda, cara, que é a banda que virou a banda aí, a banda que finalmente o Fê gostou, que envolve os membros do rimo, que ele não é muito fã de rimo, que é o Flat Earth, que não, galera, essa banda não está a falar de terraplanismo, não. Eu não gostei porque é terraplanista, não, pelo contrário. Não, é? Eu sou terra-globista, pelo amor de Deus. Eu também, pelo amor de Deus. E o... É uma zoeira, inclusive, o nome da banda, com essa galera, cara. É meio que um clickbait a parada. Você olha para o nome, para as capas, você acha uma coisa, mas você vai ver as letras, eles estão metendo uma porrada de coisa política e tal. Os caras são super, assim, pé no chão. E finlandês, cara, como o Carla, minha namorada, até diz, tem um humor muito doido. Eles são bem malucos com essas coisas. E aí eu gostaria de deixar duas recomendações do Lindy aí para vocês, galera. Ah, antes, peraí, das recomendações, antes que eu me esqueça, nessa de o Lindy conhecer o Tonayomi, ele foi chamado para tocar com o Tonayomi no Who Cares, que é um super grupo, maneiraço, cara. Para quem envolveu. Pois é, foda para caralho. No Dylan, no vocal. Só gente foda. É, tem um chão que está foda para caralho. O Tonayomi, o Lindy está tocando, o Jason, que tocou no Metallica, faz o contrabaixo, e também o Nico McBranson, que também apareceu nessa bateria. Eu não sei se o disco de cabo a rabo é a mesma formação, mas eu cheguei a escutar uma coisa deles. Não, eles estão mudando. Eles estão mudando. É foda, velho. Muito foda esse super grupo aí. Muito maneiro. E aí, agora a minha recomendação, galera, é a música chamada It's All Tears, dessa versão ao vivo. Do Digital Versatile Doom, que o Lindy faz um solo de guitarra, velho, que você cai para trás, que esse maluco, ele é um monstro. Ele já ganhou alguns prêmios na Finlândia, só que ele quase nunca vai parar em lista. Na verdade, acho que ele nunca foi parar em lista de guitarrista internacional. Ele só ganha prêmio mais na Finlândia, até porque o rima é muito bem reconhecido lá. E essa música, cara, ele faz um dueto de melodias e, enfim, de guitarra com o tecladista, cara. Então é bizarro, cara. É bizarro. Os caras tocando juntos, assim, ele é muito monstro. E a outra música é do Flat Earth, que se chama Blame, também que tem um solo de guitarra, uns riffs fodaços, que o Lindy faz muito riff maneiro, super inspirado no Black Sabbath. Então ficam aí as mesmas recomendações do Lindy Lindström, galera. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.